Pessoal, estamos aqui para pedir socorro e dar um sinal de alerta vermelho para salvar a Represa de Nova Ponte. A Represa de Nova Ponte está na cabeceira do Rio Iraguari e todos os seus afluentes que a compõem. Estamos pedindo, primeiro, que estante a retirada de água dessa represa. Hoje, abaixou o nível em 31 metros e ainda estão prevendo baixar mais 9 metros. Ou seja, vai ser a morte anunciada de toda a vida que tem nessa represa. Hoje, nós estamos aqui para mostrar a forma que está sendo tratada a nossa represa. A situação deplorável que se encontra o nosso meio ambiente. Dizer a vocês que estamos para presenciar uma catástrofe muito grande no meio ambiente. Porque se a CEMIG insistir em baixar o nível d'água, nós teremos vários problemas. Primeiro, no aspecto social do desemprego, que as pisciculturas vão ter que demitir os seus funcionários. Segundo, a questão da mortandade de peixes que irá acontecer nessa represa. São exatamente 15 milhões de tilápias em tanques, mais aproximadamente 5 milhões da fauna aquática. Nós temos, que forma essa represa, nós temos, além do rio, que ela está no rio Araguaria, onde tem a barragem, mas ela é alimentada por grandes rios afluentes, como Quebrazol, Santo Antônio, Rio Capivara, Rio Brão do Inferno, de vários municípios do entorno. Nós temos pequenos riachos, vários, porque aqui é um planalto, é onde tem as várias nascentes do bioma cerrado. E essas nascentes estão secando, estão sendo prejudicadas, tanto pelo uso inadequado, quanto também por essa sazonalidade do nível da represa. Nós começamos com a piscicultura aqui, nessa região, na margem da represa de Nova Ponte, há 11 anos atrás. Onde tinha incentivo, pela própria CEMIG, de a gente estar introduzindo, trazendo uma extração comercial para o município, para a região, para fomentar novos empregos e progresso dessa região. Nós tivemos um mapeamento feito pela IPAMIG, que essa região aqui seria segura para a criação de peixe. Não correria o risco de abaixar, de ficar sem água. Então a gente tomou todos os cuidados, fizemos uma pesquisa segura, antes da iniciativa desse projeto. Nós não podemos permitir que essa catástrofe ambiental aconteça, porque vai, de certa forma, impactar e muito o setor da economia dos municípios, porque o agronegócio também é movido pela piscicultura. Não menos importante, temos que estabelecer um programa de produtores de água de toda a cabeceira do Rio Araguari, que é uma, que forma essa represa, que é uma grande preciosidade para a segurança hídrica do nosso país, por estar na cabeceira, ser uma das represas mais altas do país. Então, nós precisamos dar atenção, nós precisamos realmente ter responsabilidade sobre o uso da água na represa do Rio Araguari. E nós temos que agir o mais rápido possível. Nós precisamos da ajuda dos governos, precisamos de um apoio do governo rápido, porque se nós não agir tão rápido, não vamos conseguir salvar esse meio ambiente, salvar esse setor econômico, que é muito importante para a região. Nós precisamos agir o mais rápido possível, para tentar salvar esse bioma, essa diversidade de espécies de peixe que tem nesse lago. Não são só os grandes rios, são todas as pequenas nascentes que chegam nessa represa, têm que ser protegidas. Unir forças do Estado com a União para estabelecer a cota de multiuso dessa represa, que tem tantas utilidades, além do turismo, da piscicultura, da agricultura.